Olá, curiosos do canal Game Consciência! Sou eu aqui, Guilherme Castro, em mais um vídeo pra você, dessa vez, aeroportos, ou no canal em mais um episódio, esse jogo muito bacana de gestão, gerenciamento e construção, né, de aeroportos, beleza? Nós estamos fazendo aqui essa série justamente porque o jogo foi lançado, então se você quiser adquirir o link tá na descrição pela Steam, e ele tem uma DLC gratuita com aviões Tuponeve, né, Tupoleve e o Concorde, que são os aviões supersônicos que fizeram parte da história da aviação comercial, certo? É... eram aviões privados, na verdade, né? É comercial no sentido de que eram aviões que circulavam aí no cotidiano aeroespacial pra passageiros, certo? Então, vamos lá nesse episódio, nós vamos dar continuidade ao nosso aeroporto, porque nós vamos tentar expandi-lo um pouquinho mais, melhorar essas pistas, e vamos conferir também quais são as novidades do jogo, beleza? Então, deixa o seu like aí, se inscreve no canal pra conferir mais vídeos, não só o AeroportCO, tem muitas outras séries aqui no canal, e vamos lá! Eu gostei muito, velho, eu gostei muito que o pessoal participou nos vídeos dizendo de onde que era. Muito legal saber que tem muita gente do Brasil acompanhando a gente, e isso aí é muito, muito importante pra continuidade do canal, né? Saber o quanto a gente impacta vocês aí, beleza? Inclusive, tem um aqui que tá vindo de Macaé, ô louco, ó, Brasil, ó, Macaé, isso aqui é aonde? Macaé? É Bahia? Não, Macaé é Espírito Santo? Espírito Santo? Ou Rio de Janeiro? Rio de Janeiro? Eu não conheço muito Macaé, o nome não é estranho, tem mais algum aqui? Da onde você está vindo? Governador Valadares, esse aqui é Minas Gerais, todo mundo já conhece, eu conheço pelo menos. Vamos lá então, pessoal, é o seguinte, nos últimos episódios nós contratamos os nossos funcionários aqui, não são o suficiente ainda, né? Nós construímos o nosso terminal, fizemos o atendimento pra combustível, e vamos aperfeiçoar isso aí. No jogo nós temos um menu aqui de funcionários, né? Então ele mostra qual que é a nossa demanda de funcionários aí. Então nós precisamos ainda de um oficial de segurança, precisamos ainda de um zelador, que eu acho que é ele que vai ficar por conta de consertar e limpar também os pontos aqui, né? Então no banheiro nós temos uma privada estragada, então as coisas que foram estragando com o tempo de uso, o zelador vai vir e fazer isso aí. Então vamos lá, vamos entrar aqui no nosso zelador, contratar o zelador e o nosso oficial de segurança. O oficial de segurança eram dois ou um só? A princípio a gente precisa de um, né? Então um de cada. Eu vou contratar um oficial mais um, vamos aqui em zelador, contratar também dois, né? Eu sei que é um gasto desnecessário, entre aspas, tá galera? Porque ao longo do tempo a gente vai precisando de mais funcionários, obviamente. Outra coisa que nós vamos fazer aqui é o seguinte, vamos no nosso planejamento de voo, vamos acrescentar mais voos para a gente receber no nosso aeroporto, porque vocês podem ver que tem só três, isso é muito pouco, nós temos seis pistas, seis plataformas, seis pistas não, seis plataformas. Então nós precisamos aí adicionar mais agências, né? Então vamos aqui em contratos oferecidos e vamos buscar as nossas companhias aéreas que queiram aparecer no nosso aeroporto. Então vamos aqui em Havana, Havana. Pelo que eu entendi, quanto maior a estrela, maior o nível dos aviões. Então a gente ainda não tem porte para avião médio, o que não é ruim, a gente pode começar a pensar nisso, tá? Mas vamos fazendo as coisas aos poucos primeiro, tá? Vamos lá, vamos colocar esse aqui mesmo. Mesmo que tenha suporte para poucos aviões pequenos, eu gostaria muito que tivesse mais aviões. Ó, S-A-A-B, esse aqui, Cessna, Blue Build. É lógico que a gente vai ter um suporte depois para aviões médios. Isso aí não vai ser ruim, não. E vamos pegar mais uma. Pode ser essa aqui. Porque aí no nosso planejamento de voo, a gente pode ir acrescentando os voos aqui manualmente, infelizmente. Para eu colocar esse agendamento automático, a gente precisa de mais pessoas no serviço estratégico ali, né? Na gerência. O COO e o CIO para poder colocar os voos automaticamente. Mas é bom que a gente tenha uma noção aí. Vou tentar colocar os voos próximos, não tem problema. É bom que a gente vê qual que é a capacidade máxima do nosso aeroporto. Vai ser legal. Havana tem algum aqui? Tipo assim, quatro voos imediato, né? Vai ficar a correria isso aqui, velho. O Maple também. Vamos botar seis. Na verdade são cinco aqui, né? São cinco. Uma pista a gente não colocou para passageiros, não? Então temos três. Ah, temos cinco. Então aqui ainda está faltando, né? A gente tem espaço ainda para mais uma plataforma de embarque aqui. Beleza. Vamos deixar rolando isso aqui então. O próximo passo que nós vamos fazer é irmos em operação. Vamos colocar aqui para pesquisar novos tipos de voo. Agora nós temos suporte para voos noturnos. Vamos aqui também diminuir a quantidade de construtores. Porque, né? Manter 101 construtores e cada um custa 6 dólares por hora é complicado. Vamos diminuir aí 50%. Vamos ficar só com 50 mesmo, né? A gente ainda vai expandindo bem devagar, mas o grosso a gente já fez inicialmente. E vamos para a pesquisa lá, que é o nosso importante. Projeto de pesquisa e desenvolvimento. Com a atualização do jogo, né? E o 1.0, agora nós temos... É... Se eu não me engano é aonde, hein? Unidades de resposta emergencial. Eu estava jogando um pouco em off para compreender mais o jogo. E agora nós temos viaturas de polícia, corpo de bombeiro e também a parte de emergência em questão de ambulância. E, às vezes, pode ser requisitado o uso do nosso aeroporto para isso. É muito legal. A gente pode tomar multa por causa disso aí também. E a questão de manuseio de bagagens, que é importantíssimo para a questão da segurança na avaliação do nosso aeroporto. Porém, o que eu gostaria de fazer aqui, se as pesquisas são muito caras, né? Eu vou habilitar aqui o programa 1. É... Pode ser, né? E o serviço de pátio remoto seria legal. E a construção de andares também. Para a gente poder habilitar aqui a franquia de lojas. Mas eu vou no programa 1. A gente vai habilitar aqui, a parte de pesquisa e desenvolvimento. Justamente, a gente reduzir os custos. E depois nós vamos colocar duas pesquisas em andamento simultaneamente. Porque aí a gente consegue fazer isso girar bem mais rápido, tá? Então, vamos colocar o pessoal para pesquisar isso aqui. E eu vou precisar também de mais mesas de funcionários. Então, pessoal, a gente vai colocar mais umas mesinhas aqui. Será que pode colocar isso aqui assim? Ou vai ficar ruim? Não, vamos colocar isso aqui, vai. Ó, uma aqui, outra aqui, outra aqui e outra aqui. E aqui também, né? Vai ficar bem na entrada. Aqui ainda não ficou ruim, não. Aqui. Pronto, já temos uma quantidade de mesas satisfatória. Tá legal. Eu queria colocar aqui, mas trabalhar de frente para a sala de reunião não vai ficar legal, né? Não vai ficar legal, mas é o espaço que a gente precisa. Eu vou colocar... Não vai ficar ruim, não. Ter as mesas não quer dizer nada, tá, pessoal? A gente tem que ter os funcionários para trabalhar lá. E depois nós vamos adaptar isso aqui, que eu pensei num layout legal para a segurança. Mas quando a gente expandir o nosso aeroporto, que é o nosso próximo plano, né? Já temos aqui mais voos para atender. Vou colocar mais, então. Ó, penguin, fly penguin. Tem que ter uma distância entre os voos. Penguin já foi. Aqui não tem. Forest Air não tem. Havana tem mais um. Boa. Maple, temos mais uma aqui. Lembrando que nós temos capacidade de 25 voos, tá? Gerenciar 25 voos. Então, temos que tomar cuidado com isso. Beleza? Vamos lá, então. Vamos planejar aqui. Vamos planejar o nosso aeroporto para uma futura expansão. Então, o principal ponto que a gente vai fazer é... construir uma nova pista. E eu estava pensando em fazer o nosso aeroporto em formato de L. Vai atender muito bem, né? Vai ficar legal. Ele poderia ser um pouco mais para cá, mas em formato de L acho que fica legal. Deixa aí nos comentários se você concorda também. As suas dicas são importantes, tá, pessoal? O que a gente deve tomar. Eu não estou jogando aqui sozinho. Estou jogando com vocês. Então, é importantíssimo fazer isso aí. A sua participação. Certo? Então, vamos gerenciar o básico aqui dessa construção. A gente vai ter uma nova pista. Então, é obrigatório a gente ter uma pista nova. Pode ser de grama mesmo. E nós vamos colocar ela... Qual é o sentido de uso dessa pista? É aqui, assim, né? Então, aqui se fosse pouso ou decolagem. Aqui acho que para pouso... Para decolagem fica legal essa pista. Porque aí eles tomam esse caminho, né? Eles vêm para cá e passam por aqui. A gente não vai ter um engarrafamento futuramente. Então, a outra pista a gente vai colocar ela... Como ela vai ser para decolagem... A gente coloca essa para pouso. Nesse sentido. Certo? Então, os aviões vão vir daqui para pousar. E eles vão vir aqui para decolar, né? Então, eles não vão se cruzar. A gente não vai ter perigo, né? Teoricamente, tá? Para fazer sentido. Vamos colocar as entradas, então, do nosso aeroporto. Eu vou destruir esses porta-aviões aqui. Ainda não vi uso para isso. Se você sabe para que serve, diz aí nos comentários. Eu imagino que seja para manutenção. Mas como a gente vai aplicar essa manutenção, ainda não ficou claro, tá? Vamos destruir isso aqui. Vamos destruir isso aqui. E vamos destruir isso aqui. Porque aí a gente vai remodelar algumas coisas, tá? Vamos lá. Precisamos colocar a área de acesso da pista. Pode ser uma... Vai ter que ser aqui. Né? Tá certo isso? Tá. E a outra a gente precisa colocar por aqui para a gente fazer um trânsito interessante dos aviões, né? Certo. Uma aqui. Vamos agora construir a pista. A pista tem que ter cinco de largura, se eu não me engano. Para ficar legal. Cinco de largura. Certo. Essa vai ser a pista. E as duas vão se conectar, de certa forma, para trazer os aviões para cá, né? Já que o pouso vai ser aqui, então eles vão ter que vir para essa área para tudo funcionar. Então, a gente tem que ver como é que vai funcionar isso aí. E a nossa expansão também da área de terminal. Isso aqui eu vou fazer no modo planejamento. Então, a gente pode vir aqui em modo de construção planejado. Terminal. E a gente vai colocar isso, talvez, por aqui, ó. Pode ser. A gente tem que construir, no mínimo, uma rua aqui. Então, vamos em infraestrutura e veículos. E não é uma rua de serviço. Eu quero aqui. Eu acho que esse estacionamento está de bom tamanho. A gente pode expandir o estacionamento para essa área. Eu gostaria de fazer uma área de serviço também. Porque essa área de serviço vai ficar muito apertada, né? Porque, por enquanto, a gente só tem combustível. Mas tem muito mais outros veículos para a gente colocar. Então, vamos puxar isso para cá. Aí, teoricamente, teria que ter uma calçada aqui, que a gente pode até construir ela. Não tem problema. Então, viria para cá. E aqui, continuaria a calçada, né? Certo. Está dando umas travadinhas aqui. Seria mais ou menos dessa largura. E aqui, a gente colocaria os acessos, né? E o terminal continuaria aqui com a mesma largura. Porque a gente tem que lembrar qual que é a largura dela, né? Vamos ver qual que é a largura do terminal. 12. Beleza. Então, aqui teria que ter 12. 12 também, para a gente fazer algo padronizado, vai. Eu gosto de fazer as coisas com uma certa ideia aí de planejamento. Ó, legal. Ele ficaria mais ou menos assim e a gente puxaria um L mais para cá, né? A ideia é que ele fosse mais para cima também. Mas como a gente não tem como expandir ainda, não tem problema. Certo? E aqui, a gente faria o acesso para o embarque. Então, a gente precisaria colocar as áreas para parar. Aqui, a gente tem quantos tiles? Quatro tiles do grande. Então, seria isso aqui. Certo? E aqui em diante, a gente continuaria, né? Então, essa que seria a ideia, ó. Pronto, ó. E aqui, a gente tem que pensar como que vai ser esse acesso para o... Não! Não estava no modo planejamento, velho. Caramba, não estava no modo planejamento. Eu vou gastar horrores aqui. Não! Rapaz! Caramba, velho. Não estava, mas está bom. Aqui a gente já sabe o que vai usar. Caramba, não estava. Caramba. Vamos gastar uma grana feia. Não, recuperou. Recuperou. Esses aqui não tem problema. Caramba, não estava no modo planejamento. Esse aqui vai ser perigoso. A gente vai ter que destruir ele, né? Não vai ter como. Mas, vamos continuar a área de acesso aqui dos aviões. Para ficar legal, eu deveria continuar fazendo aqui, né? Então, pode ser uma aqui. Certo. Eu teria que mexer isso aqui um pouquinho mais alto para ficar legal uma saída, né? É, eu vou ter que destruir isso aqui. Só pelo bem da... Da... Do toque, né? Acho que isso aqui vai ficar muito agressivo. A gente coloca ele um tile para cima para fazer sentido, né? Então, você vem para cá. Isso. Aí fica alinhado, né? A saída e a entrada da pista. Certo. Vamos destruir isso aqui que não vai usar mesmo. Desliga e demole. Isso. Pronto. Vamos habilitar essa pista. Ela tem que ter duas saídas que estão em construção. A galera já construiu o nosso terminal. Bem bacana. E era só um planejamento, né? Infelizmente, eles construíram antes da hora. Não tem problema. Não tem problema. Certo. Vai ficar isso aqui bacana. Falta construir isso aqui. Poderia colocar prioridades, né? Mas acho que eles já estão vindo para cá. Falta só um material. Certo. Aqui já está tudo construído. Muito bem. Agora só falta a gente colocar a rota de táxi, né? Então, para cá. Perfeito. Perfeito. A gente tem que habilitar, então, a entrada e a saída. Aqui vai ser só a área para a entrada, né? Então, eu quero a entrada aqui. E aqui falta conectar ela. Já está conectado, velho. Rampa de pista não conectada. Tá, aqui está faltando alguma coisa. Por que vocês não acessaram aqui? Então, teria que estar conectado, velho. Por algum motivo, temos um bug aqui. Ah, estão indo construir agora. Ou não? Não. Está faltando material. Ok. Vamos reparar essa pista. Não, não. Reparar só. Isso. Reparar. Vocês vão lá? Ah, é. Construiu. Até que enfim. Boa. E aqui nós vamos fazer a entrada. Saída aqui. Entrada lá. Perfeito. Rota de taxeamento pronto. Vamos habilitar essa pista. E vamos colocar uma para decolagem e outra para pouso, né? A gente colocou que essa aqui vai ser para pouso. E essa aqui vai ser para decolagem. Certo. E as duas podem ser para voos comerciais. Não tem problema. Pode ter os dois voos. Então, está tudo funcionando normalmente, tá? O que a gente tem que continuar aqui é justamente... O nosso... O... O nosso conexão das pistas, né? Então, uma está aqui. E eu vou fazer tipo uma... Uma rotatória. Porque, ó. Os aviões vão chegar... É... Por aqui. Como aqui é pouso... Né? A gente nunca vai ter um avião acessando aqui. Já que é pouso, né? Só pousando. Então, teoricamente, ele viria por aqui. Né? E ele teria que acessar essas áreas. Então, E esse aqui é decolagem, né? A única área de decolagem é aqui. Então, por enquanto, ainda faz sentido utilizar desse jeito, né? A gente vai ter um engarrafamento? Não. Se as duas pistas fossem para pouso e para decolagem, teria. Então, esse aqui vai decolar sempre por aqui. E esse vai pousar aqui e acessar lá. Só quando a gente começar a utilizar essas outras plataformas. Então, desse jeito já está legal ainda. Não tem problema. Vamos só tirar isso aqui para não ficar feio. Ficar mais entendível. Pronto. Está ok. Está funcionando. Só falta o acesso para essa área que a gente pode colocar tanto por veículo quanto para... Por outro método. Mas ok. Segunda pista já está pronta. Já está ativa. Então, agora o nosso ponto ideal é colocar mais voos, né? Porque é o que a gente tem aqui. Muitos voos, velho. Penguin. Boa. Mais uma outra aqui. Depois a gente vai poder gerenciar isso automático. E aí eu posso colocar os voos com espaço aqui maior, né? A separação mínima entre os voos. Pode colocar tipo uma hora. Para não ficar vários voos seguidos um atrás do outro. Porque aí os funcionários não vão conseguir gerenciar isso tudo, né? Tem que ter o tempo de descanso. Seu voo próximo está muito adjacente. Ok. Está muito perto um do outro. Aqui também. Legal. Tem mais algum outro aqui? O Mapple? Tem. O Mapple teria que ser aqui, ó. Tá. Aqui talvez? Aí. Pode ser no outro dia. Não tem problema. Então, acho que a gente tem mais voos aqui? Tem. Provavelmente tem mais um. Forest. Havana. Ué. Falou que tinha mais? Está meio que piscando ali. Mas ok. Ah, mas falou que tinha. Aqui, ó. Viu? A gente precisa colocar isso na cesta. Pronto. Agora sim, habilitado. Ok. Próximo passo, então, é a gente já pensar rapidamente aqui em colocar novos tipos de transporte. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou habilitar uma coisa muito importante que vai fornecer mais dinheiro pra gente. É o serviço de manutenção das aeronaves, né? Que é o serviço de... Ah... Se eu não me engano, é esse serviço aqui, ó. De rampa. A gente de rampa. Então, a gente precisa liberar esses veículos pra lá. Se eu não me engano, eu posso comprar eles ou eu preciso fazer pesquisa disso? Como é que tá essa pesquisa aqui do grupo 1? Já tá ótima. Ah... Serviço de pátio remoto. Carro de serviço. Exatamente. É o que a gente vai precisar. Carro de serviço. Já tem cinco pessoas por conta. E esse aqui é o programa que a gente pode colocar nos custos de reparo, diminuir os custos de salário, né? Manutenção. Então, isso vai ser importante. A princípio, vamos colocar, então, os nossos agentes de rampa pra trabalhar a pé mesmo. Já que não tem condição de ter o carrinho ainda. Porque o carro serve pra isso. Pra levar lá o cara que vai fazer... Ver, né? Como é que tá funcionando aí o avião. Fazer a manutenção mais básica. Então, acho que esses aqui primeiro pode ser... A gente vai habilitar isso aqui no nosso aeroporto em serviço de agente de rampa. E aí, alguns aviões podem requisitar isso aqui, ó. Que é justamente, ó... Serviço de atendimento. A aeronave. Tá? Vamos colocar eles aqui. Se eu não me engano, acho que é isso. É relacionado à manutenção, né? Exatamente. Acho que é a parte de manutenção. Aqui tá sem voo. Esse tá com voo. Esse tá com voo. Esse tá com voo. Ó, que engraçado. Um desses eu esqueci de colocar. Então, uma pista tá sem. Tem seis plataformas mesmo, só que eu esqueci de colocar uma. Tá. Então, tá faltando um. Reconnecte a plataforma. Qual que ficou faltando? Conexão? Esse aqui, né? Esse tá sem conexão. Seguro que a plataforma está fechada e que não há voos. Tá. Então, essa aqui, né? Ok. Agora estão todas conectadas. Beleza. Acho que era só um bug mesmo que tinha ocorrido. Certo. A pesquisa de carro de serviço já tá fluindo, né? Tranquilo. Vai demorar um tempinho. E a gente teria que expandir o nosso... A nossa plataforma aqui, né? O nosso terminal. No geral. Inclusive, como os pátios vão funcionar, a gente pode trazer alguns veículos pra cá. Não vai ficar ruim, não. Eu vou colocar isso aqui pra manutenção de combustível. Acho que vai ficar legal. Vamos colocar um acesso de grama aqui. Pode ser assim. Não tem problema. Agora temos que ter acesso aos veículos. Certo. Então, vamos pra cá. Ó, ó, ó. Na linha, cara. Que da hora. Ficou bacana isso aqui. E vamos colocar a calçada seguindo esse trecho também. Porque aí o pessoal que vai dar manutenção pode fazer isso aqui. A pé, né? Se eles conseguirem. Certo? Aqui, por enquanto, vai ser só o voo... Só pra combustível. Inicialmente. Ok. Eu preciso trocar esse banheiro de lugar também, né? A gente precisa... Já que a gente vai expandir isso aqui. Precisa trocar esse banheiro de lugar. Colocar ele mais ou menos aqui assim, ó. Nessa orientação. Que aí a gente pode expandir isso mais pra cá. Certo? No mais, é isso aqui, velho. É isso aqui. Deixa eu ver como é que tá essa galera. Tem alguns precisando. Tá bem cheio agora, né? Ó, o cara tá fazendo as limpezas aqui. Certo? Tá tudo conforme? Tá. A galera tá usando o banheiro ali. Não tá usando esse banheiro. Ninguém... O pessoal tá trabalhando na pesquisa. Legal. Alguns estão indo usar esse banheiro aqui também. Depois eu vou melhorar essa área aqui do pátio. Talvez a gente precisasse de mais combustível, né? Com certeza nós vamos precisar de mais combustível. E eu vou ter que melhorar essa área. Talvez... A gente pode colocar uma área de serviço nesse ponto aqui. Pode ser interessante. Né? E aí a gente vai trocando ele de posição. Ou aqui mesmo, né? A área de serviço pode ser por aqui. O ideal é que ela pode ser até subterrânea, se for o caso. Não é? Mas... Ó... Temos três caminhões. Eu acho que eu vou precisar de mais um local de combustível. Então eu vou construir aqui. E a gente vai dar uma olhada também no preço do combustível. A gente tem que ficar de olho sempre nisso aí. Né? Nos nossos contratos. Certo? Ah... Eu vou colocar uma estação meteorológica aqui também. Isso. Ah... Placa de asfalto não. Sistema ILS a gente já tem. Falta essa parte de decoração aqui. Pra colocar. A biruta já temos. Parte de combustível. Estacionamento pro veículo. Pode ser importante. Garagem não vamos precisar. Então eu acho que isso aqui vai ser interessante. Vamos lá. Por que que eu tenho que dar uma olhada na questão do combustível? Porque nós temos uma avaliação dentro da nossa agência, né? Nosso... Digamos, nossa empresa. E o que tá faltando muito aqui é reparo. Tá faltando os hangares de reparo, caso precise. E também eles tão reclamando dos preços dos consumíveis, tipo combustível. Acho que a gente podia revisar isso aí, os nossos contratos. E vamos dar uma olhada quanto que é esse de combustível aqui. Ele é três estrelas. A gente paga 1,28 por litro do Avegas, que é o combustível para as aeronaves pequenas. Então é 1,28. A gente precisa procurar um contrato que seja menor. E esse aqui... Não, esse aqui é o pessoal da empreiteira, né? 1,2. Já dá uma diferença grande, velho. 93 centavos. Não. Vamos pegar esse aqui de 93 centavos e vamos já cancelar esse contrato aqui, que tá muito michuruco. Muito ruim, velho. Ok, 93 centavos. Tá muito barato. Então a gente vai ter aí um ganho. Pode ter certeza, né? Eu vou ter que melhorar esse acesso aqui também. Tranquilo. E como é que tá a pesquisa dos veículos? Tá quase, tá quase. Certo, vamos melhorar essa parte de taxeamento aqui. E a gente já vai liberar esse acesso aqui para aviões de combustível mesmo, né? Pelo menos o serviço básico a gente vai fornecer. E eu não sei como é que vai ser a questão do pessoal do reparo, né? Como é que é? Essas aeronaves já estão pedindo reparo? Já, ó. A maioria aqui já tá pedindo reparo. Interessante. A gente só precisa de um veículo de reparo mesmo. Ó, a princípio dá para os passageiros chegarem a pé, ó. Essa distância não tá sendo ruim ainda não. Mas essa aqui, por exemplo, se a gente for embarcar, a gente vai precisar de veículos. E a gente precisa de uma área de acesso dos veículos. Pode ser por aqui mesmo, né? E a gente vai reformar a pista. Mas eu vou deixar para fazer isso no próximo episódio, tá? Tá faltando funcionários. A gente serviça passageiro. Tá faltando... Quatro, é isso? Seis? Ó, então tá faltando mais alguns. Tão faltando. Tão faltando alguns funcionários aí para agentes de serviço ao passageiro. Então, candidatos, agentes de serviço ao passageiro. Vou contratar mais dois. E vamos ver se vai ajudar. Temos oito. Trabalho reivindicado, seis. Tá. E o zelador também vai precisar de mais alguns aqui futuramente. Certo, eu tinha que trocar esse banheiro de lugar, mas eu vou fazer em off. Já para deixar preparado para o próximo episódio. E a gente vai expandir isso aqui, né? Certeza. Vamos expandir o nosso novo terminal para colocar mais voos. Mas já tem alguns aviões aqui. Legal. Por enquanto, eles estão solicitando só combustível. Tá fácil ainda. Quero ver quando for pedir serviço de manutenção, né? Acho que a distância não cobre ainda. Precisaria de veículo mesmo. Certo. Para a gente finalizar o episódio, vamos dar uma olhada como está o nosso balanço. A princípio, na última hora, nós ganhamos seis mil em voos, né? Então, tá legal. Tivemos aí um... Acho que mudou a hora, né? A gente tem que ter uma avaliação positiva. Por enquanto, nós estamos só perdendo. Mas vocês podem ver que os gastos aqui estão gerando tudo em construção. Então, é benefício, né? É benefício. O único gasto que a gente tem aqui é com compra de fornecedor e aquisições. Então, coisas que a gente já teria mesmo. Mas de despesa, a gente tem aqui 20 mil e a renda foi 39. Ou seja, teoricamente, a gente deveria ter aí uns 20 mil de lucro no dia. Interessante. Então, o balanço está positivo, tirando as construções, né? Ainda tem outros rendimentos. Reembolso. Ah, tá. Reembolso. Não vou contar, né? Reembolso foi erro meu. Foi erro meu aqui. Certo, pessoal? Então, no próximo vídeo, a gente vai tentar melhorar isso aí e já colocar partes de segurança que vai ser importantíssimo. O lucro agora foi positivo na última hora, hein? Olha o fluxo. Olha o fluxo aqui, velho. De caixa, olha. Subindo. Isso aí, então, pessoal. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like e as sugestões aí nos comentários. Beleza? Um abraço. Até o próximo vídeo. Valeu. Tchau, tchau.